Naquela época eu seria um troll. Se tivesse tido, não tinha, então eu só chupava o meu dedo, né? Que bom que era o dedo, né? Se eu conseguisse chupar o meu próprio pau, eu teria que chupar. Desculpa, desculpa. Não, fica à vontade, cara. Chupa o seu pau à vontade aí. Eu consigo, eu tentei. O bucho não deixa, né? É, não tem tanta elasticidade. Entendi. Desculpa. Agora você tá malhando, né? É, vamos ver, né? Vai chegar lá. Vou tentar. Agora ele pega no ferro. É.